Oi amiga, vamos só tomar um sorvete? Vamos sim! Então combinado, te espero lá! Domingo de sol, liguei pras amiguinhas Pra gente ir no shopping, não queria ir sozinha Pra tomar um sorvete de morango no cascão A turma veio toda com o sorvete Ivan, mais uma pistão pra cidade de Bacabal Chegou agora a Oba Oba Sorvete É verdade, Oba Oba Sorvete chegou aqui na nossa cidade Além de trazer emprego e renda, trouxe sabor Sabor delicioso, vim pra inauguração Estou maravilhado com mais esse empreendimento O atendimento foi maravilhoso E eu estou muito feliz, até porque aqui pertinho de casa E o nosso setor está precisando desses tipos de investimento aqui Valeu a pena? Valeu a pena, com certeza, Oba Oba! Cecília, você gostou do sorvete daqui? Sim! Qual foi o sabor que você comeu? Cereja! Vale a pena vir pra cá? Sim, bastante! Agora manda um recado pras suas amiguinhas que não vieram aí Que vocês venham aqui experimentar o sorvete que é maravilhoso Aqui vale a pena vir pra cá! E aí, você gostou dessa nova sorveteria? Com certeza, o Bacabal estava precisando de um empreendimento desse aqui Como todo mundo vende aqui, né? Todo mundo veio aqui pra inauguração da nova sorveteria de Bacabal Pra refrescar um pouquinho, que o Bacabal está quente demais, né? Sabe como é que é? Tem uma diversidade de sabores de sorveteria É enorme! Mais 70 sabores aqui pra gente se deliciar Vale a pena, né? Com certeza, vale a pena Quem ganha com isso? Nós, nós do Bacabalense, estamos ganhando com isso E tem que vir prestigiar Com certeza, todo mundo está convidado a vir prestigiar aqui Um sorvete E barato Preço ótimo, viu galera? Eu fico muito feliz em ver nossa cidade, né? Cada dia mais pessoas acreditando e investindo na nossa cidade, né? E desde já eu quero parabenizar os empresários, né? Paola e Michel por acreditar na nossa cidade E colocar esse grandioso espaço, né? Esse grandioso, essa grandiosa sorveteria que é a Oba Oba, né? A Oba Oba é uma franquia que tem no Maranhão todo, né? Então, assim, eu fico muito feliz O dono é bem daqui próximo da cidade de Santo Inês Então, assim, pra gente é gratificante Vai gerar também emprego pros nossos Bacabalenses E quando você tiver muito calor O tempo tiver muito quente Pode vir aqui, né? Se refrescar na Oba Oba Então, parabéns Paola Parabéns Michel por esse grandioso empreendimento Eu gostava tanto de você 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 Michel, mais uma novidade, oba, oba sorvetes, abrindo as portas para a população bacabalense. Nós estávamos com a ideia de trazer uma franquia de sorvete há muito tempo. E eu junto com o franqueado, a gente conversou, a gente entrou nesse consenso de trazer uma sorveteria de verdade para Bacabal, uma referência em sorveteria. E pensando na qualidade que Bacabal tem, na necessidade que ela tinha, nós temos um ambiente totalmente agradável, um ambiente climatizado, que as pessoas não tiverem a vontade, um sorvete, como vocês estão vendo aí, de qualidade, que as pessoas estão aprovando. A franquia, ela disponibiliza de mais de 70 sabores, então eu creio que Bacabal só tem a ganhar com essa sorveteria. A empresa, até um tempo atrás, ela não trabalhava com essa questão do açaí, só que vendo essa necessidade do açaí, a gente está com um açaí excelente, totalmente pasteurizado, então a gente espera que seja sempre uma sociedade bacabalense que consome muito açaí. E a geração de emprego e renda também que está gerando bacabalense? Com certeza, a gente está trabalhando hoje com cinco funcionários, então a gente está gerando emprego, está gerando renda, tem a movimentação com a banda, o pessoal da logística, então tem essa movimentação, essa geração de emprego para Bacabalense. Agora é só saborear os 70 sabores. Agora nós vamos aproveitar, tem sabores diversos aí, que até a gente que chegou agora não conhece, mas que o pessoal vem cobrando. Ah, para ter sabor, tem, porque tem todos os sabores. E além do mais, são feitos da fruta, diretamente da fruta. Não é feito através do corante, né, são provas da polpa da fruta. Então tem essa qualidade, o baú, justamente por isso. Porque não tem adição corante, só o diretamente da fruta. Justamente, o pessoal prova, que nem eu disse o slogan, né, sabor te quero mais. Provou uma vez, vai voltar sempre. E a Bacabal ganha de presente aí a Oba Oba Sorvetes. Uma das maiores e melhores sorveterias de Bacabal. Você não perde por parar e provar desses sorvetes. Eu e você, não é assim tão complicado, não é difícil de ser. Quem de nós dois vai dizer que é impossível o amor acontecer? Se eu disser que já não sinto nada...